Conteúdo sobre história e história do carnaval. Vivian, quem tá conosco é o historiador Rafael Dantas, nosso convidado aqui. Olá, Rafa, tudo bem? Prazer estar com você aqui. Além da teoria, pessoal, ele entende muito da prática como fuleano. Gosta de carnaval, Rafael? Demais. Aproveitei o período pré-carnaval e tô aproveitando o carnaval agora. E com vocês também. Tem algum artista que você acha que tá se destacando nesse carnaval especificamente? Olha, eu poderia destacar os artistas tradicionais, né? Que sempre tem um panorama de maior evidência. Mas eu fiquei muito surpreso, especialmente com Baiana Cistern. Baiana Cistern. Que não é nenhuma novidade. Não é novidade. Já tá na tradição carnavalesca. Mas por ter um outro ritmo, né? Por ter um outro tipo de atuação na avenida, me destacou muito, né? Chama muito minha atenção. E foi pro Furdunso? Com certeza. Legal. Aproveitei todo o caminho do Furdunso e quando chegou na Oceania, em frente ao prédio, né? A roda abriu, todo mundo brincando ali. E um clima de muita paz e alegria, que é uma característica marcante aqui de Salvador. E o próprio líder da Baiana Cistern, Russo Passapurso, acabou de publicar que a apresentação deles na pipoca, lá no Campo Grande, foi uma mudança. Foi um marco, um referencial na trajetória que já tem muitos anos da Baiana. Falando em muitos anos, vamos voltar no tempo e aproveitar o conhecimento desse historiador jovem, mas que entende muito de história a respeito do carnaval. Vamos fazer uma viagem ao passado para informar as pessoas o que é o carnaval, como surgiu, Rafael? De onde veio o carnaval? Primeiro, é um prazer retornar aqui ao estúdio da TV Heratur, falar com vocês, especialmente com o Pablo, com a Vivian, com todo mundo da equipe. E dizer que o carnaval é, sem dúvida nenhuma, uma das festas de maior importância para a gente compreender essas dinâmicas sociais, principalmente no Ocidente, né? Toda sociedade, toda cultura tem um período de festa, tem um período de extravasar, onde você deixa suas obrigações de lado e vai curtir um pouquinho. E foi isso que, de uma forma ou de outra, acabou acontecendo com o carnaval ao longo desses séculos, né? Até a consolidação, como a gente entende hoje. Mas, para falar de carnaval, é interessante falar do período que antecede a quaresma. É justamente aquele período de folga. Ou seja, você vai se afastar da carne, por isso o nome carnaval, carne vale, você se afasta da carne, num período festivo, religioso, né? E num período de festa, você se entrega aos prazeres mundanos, ao vinho, à comida, aos acessos da vida, etc. E os cristãos, no momento inicial, souberam muito bem traduzir isso para justamente utilizar no sentido de controle. Ou seja, fevereiro é a época de curtir, depois é a época de você voltar às suas obrigações de sempre. E com o passar do tempo, essa festa tradicional foi se enraizando, né? Não no modelo de carnaval como a gente conhece hoje, mas naquele momento de festa, de descontração e chegou no Brasil através dos portugueses, especialmente durante o período de colonização. Aqui em Salvador, no Brasil, temos registros desde o século XVI, XVII, né? Sempre nesse momento de fevereiro, em que as pessoas aproveitavam para curtir. O carnaval, como a gente imagina hoje, já é fruto do século XIX. Aí a gente tem essa virada, esse novo capítulo, como a gente pode falar do que é o carnaval, mas antes de chegar no carnaval que a gente conhece, no carnaval de rua, tivemos alguns outros modelos de carnaval. O que é que você nos fala a respeito disso? O principal modelo que tínhamos nesse período anterior, esse carnaval do século XX, XIX, era aquilo que ficou conhecido como os intrudos. O que eram os intrudos. Eram pessoas que se fantasiavam, brincavam nas ruas do Brasil como um todo, jogando água, farinha. Era uma coisa bem animada, assim, descontraída. Inclusive, tivemos alguns visitantes ilustres que passaram pelo Brasil e pela Bahia na época do carnaval, como, por exemplo, o Charles Darwin. Ah, ele escreveu, né? Ele deixou um registro. Ele deixou um registro espetacular em seu diário, que está disponível online, para quem tem interesse. Inclusive, depois eu vou compartilhar nas redes sociais as referências do nosso papo de hoje. E ele fala um pouquinho dessa dinâmica na cidade de Salvador. O carnaval que ele e outros tantos no século XIX vivenciaram não é o carnaval do trio elétrico. É aquele carnaval de rua, da brincadeira, de jogar aguinha e tal, de algum tipo de música ou instrumento musical que já tinha no contexto de Salvador, mas um carnaval de rua. Nesse mesmo período, século XIX, a cidade do Salvador, ou mesmo Rio de Janeiro, já era conhecida pelos carnavais de salão, os bailes famosos que aconteciam na Associação Comercial da Bahia, no próprio Teatro São João, na Praça Castro Alves e, em um momento seguinte, nos hotéis, que eram muito famosos aqui em Salvador. Isso já na década de 20, anos 30, especialmente. É aí que a gente começa a consolidar esse carnaval como aquele momento de festividade, onde as pessoas começam a ir extremamente fantasiados, com roupas elegantes, bonitas, paiteia, etc., naqueles bailes famosos. Por exemplo, se nós abrirmos um jornal antigo, dos anos 40, da cidade de Salvador, vai ter fila para você conseguir entrar nos bailes do Palace Hotel, que hoje oferece a Palace Hotel na Rua Chile, ou outros hotéis da cidade. Clube Fantoches, Clube Bioterp, Clube do Garcia, entre outros pontos. Então, as pessoas realmente buscavam essa festa e não estava tão viva ainda essa expressividade de rua, como a gente começa a acompanhar a partir dos anos 40 e dos anos 50, que é aí que entra um novo momento com o trio elétrico. É isso que eu ia perguntar. E como começa esse movimento, essa estrutura? Estando na rua, com um trio atrás do outro, com algumas atrações, como começa essa estrutura? Como se molda? A rua sempre foi o grande palco das festividades no contexto brasileiro como um todo. É a rua que dá a principal expressão das pessoas. É o lugar onde é público e as pessoas podem comemorar de suas diversas formas. Mas no Carnaval de Salvador, com o trio elétrico, isso vai, de fato, começar a mudar a partir dos anos 40 e 50, especialmente com a invenção do nosso Dodô e Osmar, próprio Tapajós também, inserido naquele processo. As pessoas brincavam, as pessoas curtiam o Carnaval da Baixa do Sapateiro, da Rua Chile. Geralmente, as ruas principais eram algo mais elitizado. As ruas transversais, a parte mais baixa da cidade, era algo mais de diversidade, algo mais participativo. Então, em meados do século XX, isso ganha uma dimensão muito maior. Mas, mesmo assim, tocando naquele Carnaval, ainda com a inserção muito do povo. Não é um Carnaval com os abadás que a gente conhece hoje. É um outro tipo de organização. As famosas mortalhas, as fantasias, né? É um Carnaval que bebe um pouquinho do samba, das expressões de frevo, entre outras, né? Então, a Salvador e a Bahia começam a se envolver, de fato, nesse Carnaval com a presença da própria guitarra baiana ou do próprio trio elétrico a partir de meados do século XX. E chega pra não mais sair, porque é o que a gente tem como expressão máxima até hoje. Que legal. A gente tá conversando aqui com o historiador Rafael Dantas. Eu vou até fazer um convite. Quem quiser seguir e aprofundar mais essas discussões, a página dele é essa aqui, ó. Rafa Dantas Historarte. Rafa Dantas Historarte é a página do historiador Rafael Dantas, que não apenas é historiador, é também artista plástico, é colunista, que já deu inúmeras entrevistas aqui no Grupo Aratu, no Aratuon também, e é professor. Tem um trabalho, tem uma parceria muito grande com o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, ou seja, uma referência em vários temas que envolvem a história, a cultura e a arte do nosso estado. Aí a gente vem, a gente tá vendo a imagem que a Everton vai mostrar do circuito Dodô, a imagem do Carnaval à beira-mar. Nesse momento, no meio da noite, tem muita gente brincando, tem muita gente que vai tomar um banho de mar, tem muita gente que vai se refrescar. E esse circuito aí é o mais recente que a gente tem. Como foi a entrada desse circuito no esquema da nossa festa? Década de 90. Um outro momento do Carnaval de Salvador. Lembrando que, pra quem tá nos acompanhando, o Carnaval surge no centro de Salvador. é o centro onde as coisas vivem, onde as coisas, de fato, acontecem. Rua Chilha, Avenida 7, Baixa dos Sapateiros, Região do Tororó, Garcia, entre outras áreas dos arredores do centro antigo, eram de todas as comemorações do Carnaval sotropolitano. Década de 80, 70, 80, o Carnaval começa a cada vez ganhar uma dimensão muito maior, ao contra, por exemplo, chegar na Barra. A Barra, só pra atitude de curiosidade, era um lugar que, no início do século XX, era conhecido como o arrebalde da Barra. Era uma vila, né? Era um lugar, inclusive, do ponto de vista de logística, muito afastado do centro de Salvador. As primeiras vias que, de fato, vão conectar a Barra ao centro antigo, vai ser a vinda 7 de setembro, no início do século XX. Chegar até Barra era um pouco complicado. Então, um longo processo de conquista no espaço urbano, inclusive de inserção, do ponto de vista das festividades. E isso vai, de fato, se consagrar a partir da segunda metade do século XX e nas décadas de 90, com figuras muito conhecidas, como, por exemplo, a nossa Daniela Mercury, entre outros nomes, que vão consagrar, de uma vez por todas, esse trajeto, que é, inclusive, dos mais disputados. Talvez por conta desse frescor do Oceano Atlântico e da Bahia de Todos os Santos, que eu acho que faz a diferença também quando está no calor do Carnaval. Legal! Um bom visual com um bom clima ali à beira-mar. Conversando com você, eu vejo que você é um entusiasta da, digamos, da origem do Carnaval. Sendo assim, a gente está acompanhando uma discussão cada vez mais frequente, Vivian, sobre o esvaziamento do circuito mais tradicional, que é o Circuito Osmar. Eu nem vou perguntar a você o que é que você acha, porque eu sei que você condena totalmente esse esvaziamento. Mas por que é importante manter, preservar esse circuito como um patrimônio da nossa festa? Primeiro, porque estamos falando da origem. Tudo tem um início, tudo tem um porquê. O Carnaval de Salvador surge na sua região central, é nos bairros de centro, são nos bairros de centro, que temos toda uma questão ligada aos bairros que tiveram um link de desenvolvimento da própria evolução do Carnaval ao longo do tempo, dos primeiros blocos, das escolas de samba, que já passaram por aquela região, do próprio desenvolvimento dos blocos afro, e ali onde está a história de Salvador também, do ponto de vista cultural, social, identitário. Então, resgatar, preservar e dar continuidade para o Carnaval continuar acontecendo na Avenida 7, na Carlos Gomes, na Praça Castro Alves, é também tocar na cultura baiana, como a gente entende, de uma forma ampla. É natural que a gente converse, que a gente destaque que toda festa muda. Uma festa não continua uniforme ao longo do tempo, ela vai mudando, inclusive outros espaços são utilizados para a festa também, como por exemplo a Barra. Mas eu acho que o Carnaval de Salvador tem mais do que opções de também continuar acontecendo no centro, na Barra ou em outros lugares, como por exemplo, Nordeste de Amaralina, entre outros lugares que tem festa também. Pelourinho também. Pelourinho, o Circuito Batatinha, então é fundamental registrar isso, principalmente para os mais jovens que estão assistindo, antes de curtir na Barra, tudo acontecia no centro de Salvador. Valeu, alerta. Carnaval, não é Carnaval com a música, sem a música, faraó. Concordo com você. Tem que ter a música faraó. E faraó, já me arrepia epiderme, já começo a chorar, a gritar, só que até essa semana eu não sabia a letra. Eu não sabia. Eu só sabia a parte do E é faraó. Se você está assistindo aí a gente agora, você sabe a letra toda? Você sabe cantar a letra toda? Pois é, eu não sabia. Só que uma amiga minha, a Olivia Raíra, que trabalha aqui, falou para mim o seguinte, você só não sabe a letra porque você não conhece a história. Boa. E explicou a história, pelo menos da primeira estrofe da música. E eu consegui gravar, porque eu entendi o que estava sendo dito. Agora você vai falar para a nossa audiência. A música faraó, ela fala sobre o quê? Ótima pergunta, eu acho que vai ser o ponto alto aqui da noite, falar sobre essa questão da música faraó, que é um hino aqui de Salvador, imortalizado pela voz da nossa grande cantora e ministra, Margareth Menezes. Faraó é uma grande homenagem à cultura egípcia, né? Faz um link direto com essa questão da presença africana. Primeiro, o Holodú tem uma importância absurda no contexto cultural, social e do próprio carnaval em Salvador. Década de 70 e 80, existe toda uma tentativa política também de reafirmar essa questão da negritude, inclusive de que o Egito está na África, no continente africano. A letra como um todo toca na questão das origens mitológicas de alguns deuses, divindades do Egito e do faraó, desse grande personagem que é o próprio deus vivo em terra. Lembrando tudo isso no Egito. Os nomes que são citados, pelo menos alguns dos nomes que são citados, primeiro faz referência a Tutankamon, que foi um grande faraó do ponto de vista da visibilidade que acabou recebendo no século XX, quando sua tumba foi descoberta, virou um faraó celebridade, mas na época não era um faraó com tanta dimensão política assim, mas era uma figura que representava a cultura egípcia. E os deuses que são citados, Osíris, Horus, Isis e Ceph, ou Sete, acabam reinterpretando aquela ideia da mitologia egípcia do ponto de vista de suas divindades. Horus, filhos de Isis, Osíris, o próprio deus relacionado a essa vida pós-morte, é o grande juiz que acaba encarnando essa ideia de dizer se você vai ou não passar para essa concepção de uma vida no além ou não, você fica. Toda a ideia de um juízo final no Egito antigo. E tinha uma história que foi muito contada ao longo do tempo dessa briga de Sete com Osíris. Na briga, Sete destruiu Osíris em diversos pedaços, que Isis acabou recolhendo e transformando Osíris na primeira múmia. Ou seja, ela trouxe Osíris de novo à vida. Então, é uma história bonita. E Horus entra nessa história também porque entrou em batalha com Sete. Então, a música faraó encarna de uma forma bem resumida, mas importante, essa concepção da mitologia egípcia, das divindades que são mais conhecidas e do faraó Tutankama, o jovem faraó Tutankama, que morreu muito cedo e que ficou imortalizado não só pela descoberta da tumba, mas também pela música aqui na Bahia. Que legal, viu? Que verdadeiro passeio histórico que a gente deu aqui com o Rafael Dantas. Está aqui o Instagram dele, Rafa Dantas e Estorarte. Você pode acompanhar de qualquer lugar do mundo. Rafa Dantas e Estorarte, ele é historiador, professor, consultor, palestrante, colunista e mestre pela Ufiba. A gente tem um karaokê sobre faraó, agora a gente vai também fazer uma seguinte conexão, Lorena Dias. Ele está falando de história e a gente tem a história acontecendo ali no Circuito do Dô. Que coisa boa! A história com Armandinho, Armandinho, Dodô e Osmar, que é o trio, é a representação da Fubica. Você gosta, Rafael? Gosto demais. Fala rapidinho. Deveria estar lá. Deveria? Ainda dá tempo. Não, mas eu estou com você, também está valendo. Ainda dá tempo, a gente vai ouvir, mas antes, fala um pouquinho dos 100 anos de Osmar Macedo que a gente está comemorando. Inclusive, é o tema. É o tema aí, né? Exato. Esses personagens, em meados do século XX, foram fundamentais para a cultura baiana. Não só para a consolidação do carnaval em si, mas também da ideia festiva de Salvador, nessa época de fevereiro. Anos 30 e 40, Salvador vive um período de grande ebulição cultural, nas suas ruas, em seus clubes, em seus espaços públicos e é consagrado de uma forma ou de outra com a própria criação do trio elétrico, né? E do desenvolvimento do trio ao longo do tempo. Da Fubica para o trio, temos um processozinho, né? Inclusive, o Tapajós vai estar inserido nesse processo também. Então, essa homenagem que eu estou vendo aqui, agora, é mais do que importante, né? Inclusive, do ponto de vista estético, para quem está acompanhando em casa, o trio, a Fubica, está recriando justamente o antigo veículo que foi utilizado em meados do século XX, né? Isso é muito significativo, muito especial, né? Legal. Ele é fã de Baiana Sista, Baiana Sista tem um slogan, é só amor, e Armandinho Macedo também, é só amor, na guitarra elétrica, você não vê nenhuma confusão nessa pipoca. Não, não tem nem pode ter. É só alegria, aproveitar esse momento que é fã especial aqui na cidade. Muito obrigado. Rafael Dantas, historiador Vivian, bora ouvir música que o povo está pedindo? Bora, o povo está vendindo. Armandinho, Dodô e Osmar, é o trio, homenagem ao Osmar Macedo, são os irmãos Macedo. que o povo Village como você quer em que vocês mostram Tem.